Bate outra vez Volta ao jardim Na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que golvam de ti E aí Deve agir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Queixo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que golvam de ti E aí Deve agir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Música Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei Música No mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Música Música Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Música Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Música No amor Música No amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Música Que pena tudo terminar Música Que pena tudo terminar Música Da maneira que acabou Música 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 Agora ela está como queria Com a vida que ela me viu Maravilhos Música Música Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar o seu O seu, repare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apego Volta com ela só sendo castigo Se é destino andar de rastro aos teus pés, eu andarei Se é destino implorar teu amor, implorarei Se é destino seguir teu caminho, eu seguirei Se é destino viver ao teu lado, eu viverei Se amar tanto assim é loucura, eu quero ser louco Louco por ti, por tua boca e por tudo que é teu Se meu destino é querente, bem-vindo destino meu Se meu destino é querente, bem-vindo destino Deixa ele Não fique perdendo seu tempo com quem não lhe ama Eu sei que ele só lhe procura quando está na cama Depois que o desejo acaba lhe deixa esquecida Deixa ele Você precisa de um homem que lhe dê amor Você é mulher e é bonita, se dê mais valor Ele é esse cara de vez Ele é esse cara de reis da sua vida Junta ele, bate ele porta fora Mande essa coisa embora Eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele E olhe em sua volta Existe alguém que se importa E quer lhe fazer feliz E quer lhe fazer feliz Deixa ele Não fique perdendo seu tempo com quem não lhe ama Eu sei Eu sei que ele só lhe procura quando está na cama Depois que o desejo acaba lhe deixa esquecida Deixa ele Você precisa de um homem que lhe dê amor Você é mulher e é bonita, se dê mais valor Tire esse cara de vez da sua vida Junta ele, bate ele porta fora Mande essa coisa embora Eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele E olhe em sua volta Existe alguém que se importa Existe alguém que se importa E quer lhe fazer feliz E agora Que ele nunca lhe disse Que ele não tem nada Porque ele não tem nada E se torne trabalhar Certo Ele não está Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.